Olha gente boa, aqui nós temos o arroz, começou a cachear, tá vendo? Olha só, esse aqui que estava mais fora d'água, começou a botar. Seus cachos, olha só, como é legal. Olha ele aí, ó. Pronto, para quem não conseguiu ver ainda um plantio de arroz aqui no sertão, eu tenho aqui, ó, certo? Alvivim. Olha só ele. Não é legal? Esse maior, ele começou a brotar primeiro, esse que está ali dentro d'água, que é mais fundo, olha, esse que está ralo aí pelo meio, ele vai demorar ainda um pouco, né? Esse aqui que já criou toda a sua fiação, está certo, está no lugar privilegiado. Veja que alguns aqui não botou ainda, né? Olha só. Muito legal, o plantio de arroz é muito bonito, quer ver? Bom mesmo é o sabor dele, viu? Agora já tem umas galinhas d'água por ali, ó, fazendo, fazendo o ninho. Ela faz esse ninho e vai comendo o arroz que estiver todinho ao redor. Olha, ali. Ela fez o ninho ali, fez o ninho ali, ó. Lá na frente já fez outro, certo? E aí por diante. Lá do outro lado não dá para ir, mas você vê que tem uma parte lá que também, que também está cacheando, tá? Olha. Não é uma maravilha? Olha. 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 Obrigado.